Hoje, nossa palavra do dia, nosso versículo de meditação, está no livro de Mateus, capítulo 8. Vamos ler o verso 27, e assim está escrito. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Antes, no versículo 26, está o seguinte, E disse-lhes, por que temeis homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Aqui tenho três coisas para chamar, para minha atenção e para a sua. Nós vemos que a atitude de Jesus foi levantar e repreender o mar e o vento. Talvez, tratando de um quarto tópicozinho, ele ainda fala homens de pequena fé. Nós ainda somos homens e mulheres de pequena fé. Temos que pedir a Deus o que aumente sempre, cada dia mais, a nossa fé. Porque, veja como o mar e o vento obedeceu a voz de Jesus. Quantas vezes nós não obedecemos a voz de Jesus. Quantas vezes pedimos perdão pelos nossos pecados e não ouvimos quando ele diz, vai e não peque mais. Quantas vezes nós julgamos e condenamos alguém por algo que fez, sendo que ele diz, nem eu te condeno. Quantas vezes nós não obedecemos a Jesus. Mas queremos os benefícios de seguir a Jesus. Isso nós queremos. Isso é fato. Queremos porque achamos que por ele conhecer o desejo do nosso coração, saber aquilo que nos agrada, ele é obrigado a nos dar. Mas eu pergunto, e aí, estamos obedecendo para que ele, assim, em termos, se agrade das nossas atitudes? Quanto tempo estamos dedicando a Deus num dia? Numa semana? Num mês? Num ano? Quanto tempo? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, a sua família e prospere os teus planos e a sua saúde, em nome de Jesus. Que ele restaure o que precisar ser restaurado. E que a palavra cure o que precisar ser curado. Que liberte o que precisar ser liberto. Porque a palavra tem poder para curar, libertar e restaurar. Em nome de Jesus, que assim seja. Eu sou o presbítero Rogério Coelho. Fico por aqui com mais um áudio e mais um vídeo do nosso canal Ministério de Deus em atividade. Te aguardo no próximo. Até lá. Tchau. Tchau.